O que é a melhora para a educação e tecnologia para o Brasil? Bom, melhora para a educação e tecnologia para o Brasil? Eu penso várias coisas, mas principalmente a questão do acesso. Então, deixar universal não só o acesso à internet, enfim, às tecnologias, mas principalmente universalizar o acesso à aprendizagem. A gente conhece muitas formas de flexibilizar a aprendizagem por meio da tecnologia. E eu acho que a gente tem que investir em trazer essas ferramentas para os professores, para as redes de ensino, enfim, para os municípios também.